Você vê, hoje rolou wave ban Aí o jogo tá uma delícia de jogar Só tá caindo mapa bom O que tá acontecendo, velho? Os malucos falaram que é de novo, ó Os malucos acham que é de novo Talvez é os caras anteriores Tá caindo mapa bom da onde, mano? Depois que a gente pegou todos os mapas Onde começou a cair mapa bom? Isso se chama positividade Ô, corações, eu vou de Ibana Mas vai precisar de uma Twitch ou de um Thatcher Eu vou de Twitch Eu não tenho Thatcher, não Eu acho que eu vou de Termite, velho Eu tô jogando tanto de... De Frost Que eu não lembro de usar o... Dock Da me autodocar, né? Autodocar, tem que docar a gente também É, mas essa parada do dock Uma parada que eu vi a galera usando muito É aquele Boost Master, sabe? Tipo, ficar com 140 de vida Direto eu vejo os caras anteriores É muito OP, velho Sempre que eu faço isso pra ruxar eu morro Mas vai se não é uma trocação Foi garagem? Eu acho que não foi garagem, não Aí eu fui ser... Caralho, fui ser caça de Termite Eu ia ter eles de Ibana Trolei É, Ibana ali é top porque você abriu o Bomb É, então, mó bom aí de Ibana Eu não jogo bem de Twitch, ferrou Porra, Igor, quando for assim tem de Thatcher, mané Que tu joga bem de Martelão Dá pra fazer o mesmo set Não, eu vou jogar de... Vou ter que desbloquear, né? O superador nessa conta é muito caro Ah, você tá com aquela conta de... Doze mil cada um Eita diabo Marotar em mim, mano, tá me tirado Eu vi, eu vi Exoito, tu vai fazer o mesmo marote pra cima de mim, filho? Eu que criei esse marote, caralho Os caras não respeitam, né, mano? Os caras estragando o jogo, mano Criando marote aí Eu que fiz essa janela nesse mapa, mano Nossa, mas é verdade, caralho Naquela época que ninguém marotava, mano Era muito engraçado, né? Porque a gente marotava Num bagulho muito ridículo, mano Tinha muita janela pra spawn O que? Marotar? Mudaram, ele mudou Vai ter um monte de janela Vai ter um monte de janela Não, a janela é o mesmo Vai ter... Não, mas desse lado aqui Do NW, tiraram a janela E ali vai ser... O spawn vai ser mais pra direita Caralho, esse drone aí, Parkour Não, só um pezinho Putz, isso aqui vai foder, velho Mano, acho que eu vou meter o louco Segura aí, dá um cover aí Dá um cover aí, foda-se Calma aí, calma aí, calma aí Olha a porta lá, Igor Olha a porta Tô olhando, tô olhando Se o Pati virar a bunda ou ali, velho? Não vai pra esquerda, Pati Eu queria, mas não dá não Pega o cara na porta lá, Pati Cuidado aí Pegou, é daí o bem mole É de dentro do banheiro A mira tá obviamente ali E esse outro cara, tá bom aí? Eu não gosto de começar atacando, velho Putz, que azar, velho Era só ter dado hipfire, mano Igor, só entrar nessa janela aí que você brilha Eu vou morrer, né, que eu sei Ó, mataram ela, mataram ela É só dentro do banheiro Tem uma mira dentro do banheiro Corre, 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 corre Peraí Boa É, 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 rotaciona, rotaciona, Igor Rotaciona, Igor Vai pela escada, ó, esse caracol Recarrega essa porra Vai ter uma câmera em cima de tu aí Eu ia quebrar a câmera Ai Ai Sério que não pegou? No principal, no principal tem um dock Bem atrás do balcão na recepção aí À esquerda Tem uma mira dentro do banheiro Boa A mira eu estou dentro do banheiro ainda, hein, mano Caralho, dá uma de vez que eu tirei Ah, que finalizaram era a mira Não era a ela É porque eu tinha varado a mira também Ah, olha É que aquela hora que eu entrei na janela É a hora que eu entrei na janela Eu varei a mira Aí a hora que mataram eu peguei a assistência Eu achei que era da ela Ela estava viva, hein Em cima também? Eu acertei a hora que eu dei o rapel, mano Eu me acordo em solidão Mais um ban, velho Caralho, eu vi só Eu vi só Eu estou nervosíssimo Nossa, todo dia tem ban pra caramba, mano Não, mas velho Mas hoje com esse negócio de boost De boostado aí Eu não tinha visto não, mano Boostado? É, está banindo os caras que jogaram com o hacker, velho Que jogaram no mesmo time de hacker Ah, que jogaram É Ou seja, devem estar banindo o hacker Olha, de novo, ó Receberam auxílio de cheater em sua colocação Vai ser banido daqui a pouco então, pô É, por quê? É por afundar os outros? Já usei pra gramir, filho Não, mas não é programa de edição, não, Igor É programa pra ver através da parede É uma boa, né É o que? Ó, outro, velho Não para, mano Não para de subir ban É, tem que ter alguém que joga de mira Tem que jogar de mira Mas eu não consigo ficar parado Atrás do bagulho, não, mano É, tem que ficar É, a mira, ela bloqueia um caminho A mira é muito útil, velho Ela é muito útil Full meta, essa porra Falta um reforço aqui no banheiro, mano Um reforço? Deixa eu ver Eu acho que eu tenho Tem não Rapel aqui perto de mim Janela do objetivo tem? Ah, tem Aqui na, tem, tá? Na janela Tem, tem um termite Tem uma, tem uma twitch ali, mano Na janela aí Tá, tá sem pipa aqui? Não Tô na trocação Ah, velho Ainda é Tá errando, filho Igor, a sua janela é aí em cima de você Aí, acaba de estresse Agacha, agacha Você falou que tinha caído ali na trefe? Ah, não caí não Desculpa Falei que tinha cara lá Eu acho que tem no banheiro Tem no banheiro Banheiro, banheiro, banheiro 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 Eu vou marcar esse cara aqui, mané Ah, na salinha ali do bomb Tava a Ashe O Igor pegou Peguei banheiro Você pegou a Ashe? Ai, vai e pula, mano Puta, jogo bugado, velho Boa, Igor Dá pra defusar Defusa, defusa Pode defusar Pode, pode, pode Come, 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 come Aê Boa, gente Aê, Sigo Santos Ainda bem que vocês estão jogando fino Porque eu não estou fazendo nada, velho Pô, o bagulho não pula, velho Quase morri porque o bagulho não pulava Eles ganharam em cima Agora eles vão colocar a garagem, né? Ô, dona Sônia Agora é garagem Agora é essa da porra toda Ah, boa, tem um Tatcher É você, Igor? Ah, não, não, não Beleza, Igor, é importante Porque você consegue jogar umas granadas Ali daquela portinha lateral Ela granada quica na parede E cai no choque Se eles colocarem Choque ou multi Caso a Tweet e o Tatcher não peguem Driz, guarda seu drone, hein? Ô, Driz e... Ah, o Driz e a Tweet Eu já ia falar Cadê a Tweet? Tá de Elite Uma coisa E a Tweet cobre Elite Tweet Ô, a Tweet saiu uma skin tão bonita dela, velho Com uma máscara, pô, muito foda Ele manda essa ideia pra trocar roupa ou delete, né? É Eu vi que eu falei Se eu não mongol, velho Quando acaba o round Ficou de boca aberta No outro monitor Vendo o último round Quando ele acaba Mas você colocou o drone lá dentro, fudido? Eu fui pegar a câmera na recepção Vou saber que tem um cara na recepção esperando, porra Porra Ó, eles nem pegam... Ah, não, pegou choque sim Ele vai tentar queimar Olha, dá pra abrir lá Eles não fortificaram uma parede Ah, fechado agora Vamos lá O Tweet tem que brilhar aí Tá, o Tweet vai ser usado É, agora não tem no marotão não, né, migão? Ficou sim Deu só a desliza, deu como eles estão correndo Não, eu ia matar ele, mano Ah, botou aquela merda lá É, é clone, tá, às vezes, o que tá lá É, ok Vai queimar Calma aí, calma aí Não tenta ainda não, mano Eu quero chegar aí Já abri Tem mais um lá, viu Tem mais um lá Tem um cara no piano, hein Cuidado que pode ter buraco no teto aí Pra pegar os pianos Dê o nosso Ai, mano, essa porra Deixou zero, velho Deixou zero a mão Deixou zero Então bora aqui, mas eu tô safe Eu tô safe 4x2, 4x2 Tô indo aí, Igor Segura Só por aí, tá Fica mirado na porta Abri, abriu uma mira Abriu uma mira O cara tá roxando lá Não vai pra aí não Dá uma volta aqui, ó Tá aberto já A mira tá lá dentro da cozinha A mira tá lá dentro da cozinha Tá, pera aí Caralho, o meranho aqui, mano Eu não achei o maestro, velho A mira eu vi dando a cozinha Pode quebrar aqui? Ah Tem uma prisma aí Isso aí Falta um, mano Falta o maestro Falta o maestro Não sei onde tá, não Dronar pra achar É a mulher lá dos clones, pô É o maestro Ela tá de cima Nossa, mano Oh, oh, oh Foi bonito? Meu de Deus, velho Deixa eu ver O que que meu dedo tá fazendo hoje, mano? Eita porra Que isso, viado Caralho Nossa, mano Daqui a pouco aparece a Idris E foi banido por Fair Fight Não, 200 do Alinho, né, velho? Pelo amor de Deus Caralho, eu não gosto de defender a garagem, velho Pô, sabia que no condomínio que eu morava Muito pesado? Muito pesado? Cara, agora eu parei pra pensar assim Do jeito que a internet tá chato hoje É, então já pensou assim É melhor não falar nada não, mano É Ah, venha isso, gente Salve pra senhora Que vai não? Puta Eu sei que é bom, você tem um fone bom aí, né, mano Tem? Tem um fone bom, pô Melhor fone do Brasil Tá bom Pô, precisava de combinar na... Vai em cima, né, mano? Os cara vai querer meter a cara É, eles vão vir por cima Se eu tivesse do dock, eu ia marotar, mano Já pegou o dock Tem um fone bom? Tem um fone bom? Tem um fone bom? Tem um fone bom? Aquele fone bom? Não, não, não Vou aumentar o meu fone um pouco mais aqui Talvez eu grite um pouco mais, gente Tem problema não, moleque Tá mutado aqui mesmo? Eu já mutei o Igor, então pode gritar Ah, puta merda, hein A humildade tá onde? Não sei, eu não tô escutando nem o que você tá falando Hehehe Tá, mãe Eu não sei por que a câmera aqui Vai tomar A gente podia fechar a porta, né, sou viado Não quer... Eu consigo dar uma maratona Ó, tem uma Ashe mirada aí Não vai fechar a porta lá, não Tá o cara vindo deitado, velho Cara, que cuzão Oi? Oi, bebê Acharam minha câmera chatíssimas Caralho, socorro Caralho, oi A Twitch aí, gente Aonde? Ah, já quebrou um dos... Os dois chopp Eu peguei outro, outro, outro Negocinho Vou ficar pra queimar Vai ficar queimar o que, filho? Ah, não dá, não Caralho, Igor, deu mole, hein Aí, aí, honrou o teu... Dá pra arriscar Posso arriscar? Foda-se, vai Nossa... O que? Não Puta, eu não acredito que eu errei, velho Caralho, pinei mesmo, mano Puxaram Puxaram Vou ficar na janela aqui Não, não Fica aí, Igor Ah, estão em cima, estão em cima, tá? Em cima do sapão aí, Pati Do objetivo Nesse banheirinho Ah, mano, tem um cara na entrada da cozinha, velho Na porta da cozinha Olha, DHS no cara, velho Quebrou, quebrou a câmera Tá aí na cozinha, ó Tá na cozinha, tá na cozinha Bem na porta Que cozinha? Tem um cara em cima, Pati A única cozinha que tem, mano Eu nem sei que tem cozinha Entraram pra plantar Embaixo do aí, os caras estão Tá tudo fechado Ué? Ué? Não entendi essa ca... Já era, não Fiquei mais perdido que barata tonta, velho Alguém falou, não Tá na alçapão, tá na alçapão Que cozinha, meu Deus do céu? Esse alçapão aí Não, essa alçapão eu não sei o que que tá não Esse alçapão aí, esse banheiro na esquerda dela aí agora Que ela tava ali Aquilo ali é um banheiro Tem um alçapão ali, meu querido Não, mas eu não tava falando do... Eu não tava nem presenção na caldo do Igor, mano Eu tava falando que tinha um cara na cozinha Não, eu vou passar a calmar, não, mano Eu vou ficar calado agora, chefe Ah, eu vou matar vocês dois, velho Não, pô, tu tava falando que ela tava na cozinha O que que foi gerado? Eu não sei nem onde é a cozinha A cozinha é o outro bombe, mano Ah, o outro bombe Ah, tá, mano Eu misturei as... Eu misturei as cales Por isso que eu buguei Não sei, Igor Aquele alçapão nem tava aberto, mano O que que o Igor tava falando que tava naquele alçapão? Ô, Igor, não dá uma calma, não, mano Não, eu vou ficar calado Ah, ficou gentilado, mano Ah, ele botou Ah, ele botou Igor, bicicleta O drone está localizado Ô, na moral, vou arrumar novos amigos Ô, pelo amor de Deus, Igor O nosso alçapão tava fechado, velho Pra começo de conversa, ninguém te aguenta Você precisa ser o amigo O cara tinha dado que tem banheirinho, Gris Isso eu queria dizer, mano A bomba tá plantada e você vai dar calma pro cara que tava no banheirinho, mano? Ué, eu só tava falando que tinha um cara em cima Aí não, a gente tem que sentar e conversar Depois em off a gente vai sentar e conversar Vamos analisar os piques, as calças, tá ligado? Nossa, eu tô com muita raiva de mim, velho Ele não vai chegar no diamante, não Vambora, eu tô subindo Não quero descer mais que isso, não Ó, o choquinho já era Que isso? Eu subi uns dois já, mano Opa Opa, levei o meu, vambora Nem choque eles colocaram, hein Vou só queimar aqui a porra toda Ah Quase morri Tem dois cara na cozinha, hein Puta E agora eu não fui de Twitch pra destruir as miras, velho Acho que tem que descer aqui de novo Nossa, varia um cara aqui, moleque Quinta com a bomba, é só pra plantar, mano É um Tete que tá com a bomba e se arrombado Ele tá morto, meu amigo Mano, o cara O cara tentou me marotar três vezes Três vezes ele morreu Em todos os rounds de ataque, o cara tentou me marotar Esse... esse... Benj, esse... Não, o blindonis aí Ah, tá Deve tá gosteando a live dando um gostezinho Tá vendo onde é que eu spawn Deixa, deixa que eu vou de Benj Boa, 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 obrigado Salvo... Salvo minha pele, velho Eu vou de caveirinha Não, essa... essa tiradeira de feijão, não Não, não Deixa o caveirinha Deixa eu cantar Vou cantar bonito Cê vai emocionar Bora Se você está feliz Está feliz Se você está feliz Oh, mano, agora que eu tô pensando Se eu não tivesse pinado naquele último round, a gente tinha ganhado, velho Caralho, que vergonha que eu tô de mim mesmo Tá, já estão prontos pra plantar ali já Ah, mano, não, não é possível, velho Como assim eu não vi esse cara na câmera? Deitei a Twitch lá fora, mas ainda me pegou Pegou o Thermite Ah, mano, que azar, velho Meu Deus do céu, mano Ó, vai levantar, tá levantando ali, ó Tá levantando onde eu tô pingando, tô pingando dois ali, ó Se rushar, pega os dois Ah, já levantou já, pinte O Thermite vai plantar, Adeliz? E aí, onde você tá mesmo? Tava chegando pela portinha Ah, não deu, fui babaca, velho Entrou, entrou um portinha, tem um Thermite em cima Thermite dando a volta, circulou Thermite saiu fora, tem um na portinha ainda Tô marcando ele real time aqui, ó Subiu, ainda tô marcando Tá ali ainda Caralho, tá real time, velho Boa Thermite circulou, Thermite circulou A Inge tá indo por cima Ó, entrou, 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 entrou Entrou o Jump, entrou o Jump, entrou o Jump Meu Deus, Drill, dá cal, dá cal Entrou, marquei, tava na escada Já saiu, já saiu Subiu, ele subiu Drill, eles estão dando a volta, eles vão sair atrás de você aí Ó, tá ali, ó, corredor, cuidado da cozinha, Drill, do seu lado ali, ó Tá ali, tá strafando Ó, procura, pegou a câmera, pegou a câmera Ela tá meada, Drill Boa, Drill, caralho Nossa, multado mesmo, jogou fino, velho Mano, ganhamos Nice, Drill Ele multou? Multou, tá multado há duas horas Ele tá multado há duas horas, velho Caralho, eu pinei muito, não sei como que esses caras me mataram, mano Porque eles pinaram mais do que você Nossa, velho, eu gastei o peixe inteiro naquela do Caleb Nossa